Bora pra mais um Dança em Casa, seja feliz dançando, livre, leve e solto, apenas sendo conduzido pela música. Então, vamos lá, hoje nós vamos fazer uma música do Jorge Ato, que foi um músico armênio, que fez um repertório super lindo pra dança do ventre. Essa música que a gente vai fazer se chama Raxel Hayek, ou seja, Dança do Coração. E ela é uma taxim, um improviso meológico de vários instrumentos que vão acontecendo em cima da base rítmica, que é o Shift-T, de uma forma bem gostosa. E aí os instrumentos vão brincando com a sonoridade do ritmo, com como o ritmo vai se desenvolvendo e fazendo o que a gente chama de taxim, que é o improviso maravilhoso da música oriental. Então, vocês já sabem, né? Eu faço, vocês copiam. E se quiserem fazer do jeito de vocês, fiquem livres, porque afinal de contas é uma taxim, é um improviso, tem que vir de dentro pra fora. Agora, se quiser me usar de referencial e ir me copiando pra ir se soltando, também fiquem livres. Afinal de contas, aqui é pra gente ser livre, se soltar e ser feliz. Mas, antes disso, você já se inscreveu? Você já atiçou, atibou, brincou com esse sininho, põe zebe pra pulsar e já deu curtida? E não deixa de compartilhar com a mulherada pra que elas vejam como dançar é bom e como, né, a gente se sente inteira, feminina e vem de dentro pra fora. E se você quer ser minha aluna, quer participar dos meus grupos de estudos, quer totalmente sem custo e online, onde eu compartilho bastante coisa e não quer perder nadinha, quer saber quando eu abro turma, quando eu não abro, vai no link aqui da descrição do vídeo que tem, né, os caminhos aí pra você me achar, me encontrar, falar comigo. Eu sou facinha, pode vir, a não ser que seja mensagem safada, de homem safado, já aviso que não é nem pra mandar, porque eu já bloqueei na hora. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Vou soltar a música, eu faço, vocês copiam a moda oriental, que é pela tradição oral, onde a gente vai aprendendo de geração pra geração com isso. A gente vai olhando uma tia, vai olhando a mãe, vai olhando os familiares, vai na festa, vai olhando e vai dançando e vai integrando essa linguagem junto com a gente no nosso corpite. Então, bora lá. Eu vou soltar o som e vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Bom, improviso, né gente? Claro que eu já conheço a música, já ouvi ela muito, então, às vezes eu sei o que vai acontecer, mas é muito normal quando a gente não conhece a música, né? A gente, às vezes, né? Perder alguma batidinha, alguma sonoridade, mesmo porque taxinha é improviso e improviso é assim, às vezes a gente não vai fazer tudo, mas desde que a gente esteja integrada, sentindo a música e não correndo atrás dela, tá tudo certo, ok? Então, gente, brinquem bastante com o corpite de vocês e sejam muito felizes dançando. Até a próxima. E aí Obrigado.